Eu vou sair tudo aqui do fogo Linda, 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 linda Ela sobe por aqui também? Ah, posso me ajudar, né? Só se ela não vai chutar Oi, papai vai pegar, papai vai pegar Quer descorrega com a Lulu? Quer? Quer descorrega? Vamos dar comida para o patinho, filha? Tu tá matando uns batinhos aqui. Onde cê vai? Matar? Aqui Lulu! Vamo fazer a comida com o patinho? Ih, filha, já tem gente na comida com o patinho, olha lá. Cadê o patinho, Letícia? Cadê o patinho? Tem mais, vamo lá, tem mais do outro lado. Eles vão voar. Eles vão, eles são safados. Eles vão lá de longe pra gente tacar perto. Vem rápido, corre pra caramba. Vem rápido, corre pra caramba. Corre para o patinho, Letícia. Cadê a neném, filho? Ih, cadê o neném? Você quase esqueceu seu filho. Aham, o patinho ficou safado. Vem lá do telhado do cara, né? Que fica em cima, né? Corre, corre! Corre, corre! 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 O patinho! Porra! Porra! Corre! 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 Tá mais quentinho aqui, né? Corre! 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 Vai dar uma esquentada, né? Olha o patinho! Vamos rever! óh filha! Vamos! Olha a filha! Olha! Os pequeninos! Ah! Você vai comer o patinho agora! Aham! Agora! Nós vamos comer o patinho agora! Vamos lá, come gi! Aqui né? Aqui! Vai dar uma esquentada, vai filha! Ela vai dar um mergulho ali na água Ele está louco sobre o bicho Ele está louco Ele quer que o bicho venha na mão dele e ela está chamando Ele está louco Oi Ducky Oi Ducky Oi Ducky Tem muito mais até Eles ficam tudo naquele danado ali né Naquele dia eu vi É mas isso é mais Tem 12 pelo menos Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Ele está louco Olha só Olha só Não, pega aqui Não, pega aqui Talvez os bicho venha para o bicho Você pode dar quantos alimentos que você quer Você vai comer Você pode comer o bicho Não O pato até morrer É até morrer Tanto é que eles botam Negócios de fígado de pata Eles pararam de fazer patina por causa disso Parece que O pessoal estava dando tanta comida para o pato Para engordar rápido né Eu vi Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só A Luiza tem medo A Luiza tem medo de cachorro Tem Tem Eles não se dão muito bem O patinho vem O ruim de usar zoom cara Tem que Tem que O ruim de usar muito zoom Então que qualquer balançadinha na mão Olha aqui Fica muito sensível Se aproximar mais então Olha só Aqui Se aproximar muito Fica muito tem que Vai Lulô Vou tirar uma foto sua hein Vai Lulô Olha pro pato Olha pro pato Ela tá te chamando Ela quer ir pro brinquedo né A Lulô é muito gatinha também A Lulô vai ser Mi Não tá não? Tá acostumada já também né É Não Se tá pulando ali também Tá com mais quente que a gente né O sangue né É Eu acho que cansa Sentimento de frio É isso aí Tá vendo aqui Tem que ficar paradinho a mão Olha aqui o braço Mesmo assim tu fica É Eu tenho dois tripés na casa Eu tenho Eu tinha um no Brasil Vou comprar outro aqui É aquele barato Ela tá próxima do Brasil também Mas Aqui é barato Na frase eu vi um Da Taurus Uma mala Uma Um case Hein? Um case Mais um tripé Tava 15 dólares Da Taurus Pô Ela tá precisando comprar uma case É uma case dessa grandona Pra botar essa câmera grande Com um tripé da Taurus Na Fries Já vem com um tripé Entendeu o case Nem Essa aqui Vê se tá a câmera daqui dentro Acho que não dá não Não É maior que isso aqui É tipo uma mala Esse aqui Esse da Taurus É tipo uma mala Não tem não né Não tem não né Case pra essa câmera aí não Ainda não Tem que botar né Pra proteger né É tem uma que serve né Essa que tá servindo né Não é uma Não é uma case prática assim sabe Porque tem case até que Tem case demais Agora com o tio também Vai tirar foto com Vai Vai A gente manda uma foto Pra namorada do tio E fala assim Cezinha Irmã E filha Toma isso Ainda mais que ela Ainda mais porque você tá aqui Segurando ela com uma mão só Você tem acesso a todos os botões aqui Tá vendo Fácil né É porque as outras você tem que vir aqui em cima Pra mexer Tô com uma mão e consigo mexer nela toda Isso é muito legal Praticidade né É Vai A foto fica muito boa Tá vendo No escuro Não é Não é Não é Não é Não é Eles mandaram pra tua revista André? Não Ainda não Eu tô querendo naquele museu lá de avião Não tá afim de ir não? Não Final de semana que vem Vamos Vamos Fala vai descer no buraco ali ó Ai vai descer com a lua filha O pai tem que tirar uma foto O pai tem que tirar uma foto dele Estamos descendo Chico Não tem medo não né Mais? Né Não tem medo não Leandro Não Que linda papai Caramba Sai pulando do trato sem medo né Tem uma casa ali Falei aqui durante um ano É Fácil